Neste terceiro webinar vamos falar sobre as APIs. Esta apresentação será feita pelo Vashrat, que é o nosso developer das APIs, o nosso desenvolvedor. E recordo que já tivemos dois outros ciclos de webinar. O primeiro relacionado com a forma geral como o arquivo PT funciona. O segundo relacionado com o bem publicado para o bem de preservar. E agora o terceiro webinar relacionado com as APIs. Passo agora a palavra ao Vashrat, que irá fazer a apresentação. Obrigado, Pedro. Vou então partilhar o ecrã. Então, boa tarde a todos. Queria desde já agradecer ao Aveiro Media Competence Center e à Universidade de Aveiro por esta oportunidade. E sim, venho aqui para apresentar as APIs do arquivo .pt, como funcionam. Eu vou começar por apresentar como é que os conteúdos do arquivo .pt podem ser normalmente acedidos. e depois vou mostrar como é que os mesmos conteúdos conseguem ser acedidos a partir das APIs do arquivo .pt. Então, oi. Os dados do arquivo .pt podem ser explorados de três maneiras base. Uma é a consulta do histórico de páginas arquivadas, ou seja, se uma pessoa souber o endereço de uma página que queira saber o histórico, pode ver todas as versões que nós temos arquivadas dessa página. Pode fazer pesquisa por textos e metadados, ou seja, usando como uma pessoa faz uma pesquisa no Google, ou num computador de pesquisa qualquer. Pode pesquisar também no arquivo .pt pelos conteúdos das páginas e não necessariamente pelo URL ou pelo endereço. E pesquisa de imagens também. Da mesma forma, pode pesquisar por imagens a partir de palavras-chave para se conseguir encontrar algum conteúdo relevante. Porquê é que uma pessoa haverá de querer fazer pesquisas no arquivo .pt em vez de usar um mostor de busca normal? Porque o arquivo .pt tem uma componente que os mostores de busca não têm, que é a componente temporal. Ou seja, nós temos conteúdos não só recentes, mas também os conteúdos que estavam na web há 5, 10, 15, 20, por acaso, não sei se temos. Mas sim, mas temos os conteúdos arquivados da web. Pronto, que é uma componente que os notores de busca geralmente não têm. Então, como é que uma pessoa faz o conteúdo, uma pesquisa pelo histórico de páginas arquivadas? Acendo ao arquivo .pt, e aqui a título de exemplo está aqui a Universidade de Aveiro, é só pôr o a.pt, que é o endereço da página da Universidade de Aveiro, e temos a lista de versões que o arquivo tem. Carregando aqui neste botãozinho da tabela, acedemos a uma visão mais geral de todas as versões que temos arquivadas. Vamos ver que temos versões desde 1996. E carregando aqui, aqui a título de exemplo estamos na mais antiga, acedemos à versão que nós temos arquivada da página. Quero frisar que esta versão arquivada não é só uma imagem ou uma coisa assim, é uma página interativa. Eu até tenho isto aqui aberto, aqui de lado, que se uma pessoa for aqui carregar em cursos, tenho aqui como é que os cursos eram da página da Universidade de Aveiro, eram em 96. Pronto, voltando então aos slides. Sim, além da pesquisa pelo histórico, pode-se pesquisar por texto, ou seja, fazendo neste caso a título de exemplo a Universidade de Aveiro, aparecem-nos os resultados relevantes, que naturalmente o primeiro resultado é o do website da Universidade de Aveiro, mas também temos de outros websites, que aqui embaixo já é a Escola Superior de Saúde e assim. Pronto. Se uma pessoa quiser restringir mais a procura, temos acesso à pesquisa avançada, que isto aqui é interessante, porque estes campos todos depois vão ser espelhados na API. Portanto, qualquer um destes campos que estão aqui na pesquisa avançada de texto, depois quando estiver a fazer as pesquisas na API, consegue-se fazer a mesma coisa e geralmente até a API é mais poderosa do que esta pesquisa avançada que nós temos. Mas, então, aqui a título de exemplo temos o termos de pesquisa da Universidade de Aveiro, como estava aqui antes. Agora vou mexendo aqui no slider e nas coisas, uma pessoa pode restringir o espaço temporal, neste caso está entre 6 de agosto de 98 e 4 de maio de 2010. e o sítio web oa.pt quer dizer que os resultados, quer que só os resultados da página oa.pt sejam visíveis. Fazendo a pesquisa, pronto, aparecem os resultados que são dentro do espaço de tempo delimitado, na página delimitada, e, sim, o próprio campo de pesquisa reflete estas filtragens que se fizeram na pesquisa avançada. Isto aqui, sempre que eu mostrar aqui páginas, tenho sempre links para as páginas que estou a mostrar nos slides e depois os slides ficarão disponíveis, se quiserem depois testar isto que eu estou a mostrar, vai estar tudo disponível para testarem por vocês próprios, se quiserem. Pronto, finalmente temos a pesquisa de imagens, pesquisa de imagens é, pronto, como seria de esperar, escreve-se os termos de pesquisa, carrega-se em imagens para pesquisar e aparecem imagens relevantes, neste caso aparecem várias vezes o logo da Universidade de Aveiro e fotos da Universidade de Aveiro e assim, portanto. Sim, e da mesma forma, temos também pesquisa avançada em que podemos restringir o tempo, podemos restringir os formatos e, sim, aqui neste caso também estamos a restringir para o mesmo intervalo temporal, mas agora em vez de ser no UAP.pt, é o PMAT.ua.pt e obtemos imagens relacionadas com a Universidade de Aveiro, mas dentro do site PMAT.ua.pt, dentro do range temporal que foi selecionado. Pronto. Estas três formas de pesquisa podem depois ser feitas a partir da API. O que é uma API? Uma API é uma sigla que quer dizer Application Programming Interface, ou seja, é uma interface para programar aplicações e o que isto quer dizer é que é uma ferramenta que pode ser usada por computadores mais do que por pessoas, portanto, para aceder automaticamente aos conteúdos do arquivo .pt e que permite uma integração fácil para as aplicações sem se ter de conhecer como é que nós organizamos os nossos dados internamente ou como é que o nosso código funciona. Temos só uma API disponível que simplifica esse processo todo. Nós temos, no arquivo .pt, temos quatro APIs diferentes que esta informação está disponível em arquivo .pt barra API. Temos a API, duas que têm o conteúdo mais detalhado dos nossos dados e outras duas que são menos detalhadas, mas que são interoperáveis com outros arquivos da web, como o Internet Archive, ou pronto, quando seguem estándares internacionais. Nós temos, destas duas primeiras, temos o arquivo .pt API, que é para pesquisa de texto ou do URL, temos a pesquisa da API das imagens e as outras duas o CDX e um momento, depois eu falo mais detalhadamente, mais à frente. Porquê é que uma pessoa poderá querer usar as APIs do arquivo .pt? Tenho aqui alguns exemplos. Este aqui é o Conta-me Histórias, foi o primeiro vencedor do prémio do arquivo .pt, que eu já vou explicar o que é o prémio do arquivo .pt, mas foi, é um uma pessoa põe um termo de pesquisa e através da API e do arquivo .pt, ele procura nos jornais e noutras fontes todas as notícias que houve em relação aos termos de pesquisa e faz um histograma com os eventos relevantes e assim. Pronto. E outro exemplo de utilização foi o vencedor do prémio do arquivo .pt deste ano, que é o arquivo do Parlamento, onde também a partir dos dados do arquivo consegue-se notícias e informação em relação aos deputados e aos partidos que estão neste momento no Parlamento. O prémio do arquivo .pt é um evento que acontece todos os anos, em que este ano já fecharam as candidaturas, mas em que qualquer trabalho que use o arquivo .pt não tem de ser necessariamente a API, mas a API facilita a pesquisa de dados no arquivo e que qualquer trabalho que use o arquivo .pt pode ser submetido para o prémio do arquivo e habilita-se a ganhar 10 mil euros o primeiro classificado, o segundo são 3 mil e o terceiro são 2 mil se não tem erro. Pronto. portanto para o ano podem concorrer se seguida. Sim. Então, arquivo .pt API vou passar a explicar que é a primeira de texto e da pesquisa de histórico. Esta aqui, exatamente. Pronto. A pesquisa do arquivo .pt API tem o seguinte formato é arquivo .pt barra textsearch e depois para pesquisar o histórico de páginas usa versionhistory igual a neste caso oa.pt que é o exemplo que estou a usar e mostra os resultados que nós temos da oa.pt estes resultados vão ser os mesmos que nós obtemos fazendo a pesquisa no website. Pronto. Usando a API conseguimos também restringir os resultados de forma semelhante a que se fazia com pesquisas avançadas e o formato é o seguinte arquivo .pt barra textsearch porque estamos a usar a API do textsearch versionhistory porque estamos a usar a pesquisar pelo URL ou pelo endereço não é por palavras-chave para limitar o início da pesquisa de 1998 neste caso tu está a limitar a 30 de dezembro de 2020 2020 não de 2010 está aqui uma gralha mas este timestamp funciona como ano mês dia e depois se quisermos mais à frente tem outro exemplo que mostra isso também pode-se pôr hora, minuto, segundo e sim depois temos aqui offset 20 max items 20 isto salta os primeiros 20 resultados por causa do offset e mostra 20 resultados no total por causa deste max items pronto e sim temos aqui os resultados que vêm desta pesquisa que serão os mesmos que se fizermos a mesma pesquisa na pesquisa avançada temos os mesmos resultados e quero aqui destacar alguns dos campos aqui da resposta temos o link to extracted text que está aqui que é um serviço que nós temos que para uma página que nós temos arquivada extraímos o texto da página e portanto temos um acesso direto só ao conteúdo de texto sem ter as imagens a formatação pronto é só o texto isto dá jeito por exemplo para se estiver a fazer processamento de linguagem natural ou outras coisas assim dá jeito de poder retirar toda a parte que não que são pronto que não interessa do da página para fazer esse tipo de análise temos aqui o link do screenshot que é faz um screenshot está aqui é esta aqui faz um screenshot da página e é diferente de uma pessoa usar o botão do print screen porque ele faz apanhar a página toda ou seja se a página for for comprida o screenshot vai ser do tamanho da página toda não só do tamanho do ecrã do computador pronto este link to original file é o link para o HTML original sem estar no formato de ser revisitado isto pode também dar jeito para fazer análises pronto além da pesquisa por endereço também podemos fazer a pesquisa por texto a pesquisa por texto tem o mesmo formato de endereço a diferença é que em vez de ser o version history igual ao endereço da página temos um que é abreviatura para query em que uma pessoa escreve os parâmetros que quiser neste caso é a Universidade de Aveiro e sim e obtemos os resultados e depois é tudo muito semelhante temos o text search com Q igual a Universidade de Aveiro max items 20 e offset 20 é os primeiros 20 resultados e assim desde 1998 e neste caso até 2010 dezembro de 30 portanto 30 de dezembro de 2010 às 12 horas e 0 segundos temos aqui podemos pôr a data completa o formato do timestamp é é versátil e depois vão ver que nestes resultados temos sempre este parâmetro de timestamp que é o timestamp que também está sempre neste formato que é ano, mês, dia hora, minuto, segundo e sim portanto e pronto e é tudo no mesmo formato que 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 há bocado tem também os meus exacted text screenshot e original file neste caso como isto é uma pesquisa de texto também geralmente vem com um snippet que é o cherto do da página que contém os as palavras-chave pesquisadas relevantes pronto até agora alguém tem alguma questão que quer fazer em relação a esta API bom então vou passar para para arquivo PT image search vai ser muito semelhante é está na página das nossas APIs está aqui na pesquisa de imagens da API do arquivo .pt está em arquivo.pt barra image search em vez de text search e é muito semelhante ao que se fez agora com a pesquisa de texto que é igual aos termos que estamos a pesquisar neste caso Universidade de Aveiro e pronto e obtemos os resultados que são os mesmos resultados que obteríamos se pesquisássemos na página do arquivo .pt pronto tenho aqui uma pesquisa feita e detalhada portanto é outra vez arquivo.pt barra image search porque estamos a fazer pesquisa de imagens que é para a query que é a Universidade de Aveiro neste caso estou aqui a restringir o formato a ser png portanto pera aqui isto aqui está talvez a JPEG deve ter feito isto mal esta coisa mas sim o formato devia ser o png de 2010 ao final do ano 2010 e e sim os resultados que estão aqui a aparecer estão dentro deste limite temporal e assim pronto sim questões em relação a isto peço desculpa pela gralha ali então vou passar à frente depois os cdx server api e a momento api vou agora explicar cdx server api tem a ver com os nossos índices de dos urls apenas permite a pesquisa por url dá-nos informação limitada e técnica geralmente a única informação relevante para o utilizador é as páginas e os timestamps que estão disponíveis e a coleção que depois também já vou falar da coleção pode contender páginas arquivadas que ainda não forem indexadas na arquivo ptapi ou no image search ou seja nós temos páginas que já estão disponíveis para serem visualizadas mas que ainda não estão disponíveis para pesquisar por texto ou por imagem porque são processos que demoram tempo e às vezes já dá para aceder às páginas antes de conseguimos pesquisá-las portanto aqui às vezes temos resultados mais completos e esta API do cdx server é implementada por outros arquivos da web tem aqui um exemplo de uma pesquisa do nosso cdx server API em que o caminho é arquivo.pt barra wayback barra cdx depois com url igual ao url neste caso é o a.pt limite igual a 20 e output igual a json para limitar a 20 resultados e o output estar no formato json e pronto e temos estes resultados que como podem ver são coisas bastante técnicas e crípticas tem alguma informação relevante como o timestamp o url em si o limetype aqui neste caso tem html mas pode ser em pdf coisas assim e esta collection já vou falar com mais detalhe do que é que quer dizer esta collection mas mas sim este formato é é um standard portanto se uma pessoa em vez de fazer arquivo.pt quiser webarchive.org usando as mesmas coisas portanto url o a.pt limite 20 e output json obtém também uma lista dos cdx que neste caso a internet archive tem disponíveis pronto depois uma alternativa aos cdx servers a api é fazer um download em bulk em bulk que foi um um sistema ou um serviço que nós recentemente disponibilizamos que é nós temos as nossas recolhas são divididas em coleções e nós temos em arquivo.pt barra collections a coleção das a lista de coleções que nós temos disponíveis e temos uma descrição do que é que do que é que essa coleção é nós por exemplo quando há eleições fazemos recolhas especiais para porque há sites que aparecem para durante as eleições que depois são mandados abaixo no fim das eleições então quando há eleições nós fazemos uma recolha especial para apanhar esses sites todos acerca dos vários candidatos e assim e para as coisas ficarem devidamente arquivadas e portanto nós temos aqui uma data de coleções que uma pessoa pode pode ver e vendo alguma coleção que tenha interesse vê aqui na collection cdx file publicly available tem aqui o nome do fecheiro cdxj disponível e em arquivo.pt barra cdxj temos a lista de todos os nossos fecheiros publicamente disponíveis que tem todos os todos os URAs que são indexados nessa coleção estes fecheiros podem ser bastante grandes neste caso aqui são 190 GB alguns chegam a 1 TB portanto sim este é o objetivo disto é para tratar de dados em em bulk como o nome sugere e sim temos parcerias que estão a fazer coisas com com processamento de linguagem natural que estão a usar isto e portanto se tiverem alguma ideia interessante estão convidados para também usar o download em bulk pronto do cdx temos também a API momento que está aqui na página das APIs a nossa API momento apenas permite pesquisa por URL tal como a cdx devolve mais ou menos a mesma informação que a cdx dá a diferença é que este é um protocolo que está especificado por um RFC e apesar do cdx ser uma coisa que também é aplicada por outros arquivos da web isto é um protocolo internacional especificado enquanto que o outro não é apesar de haver uma certa interoperabilidade portanto se o objectivo final for a interoperabilidade o que eu recomendo mais vivamente é que se use esta momento API pronto tenho aqui um exemplo de uma pesquisa também mais uma vez da UA.pt Vasco desculpe-me eu não sei se podemos interromper a meia se prefere só mesmo no final é que eu não percebi a diferença entre uma API e a outra pronto a primeira mostra as duas desenvolvem basicamente a mesma informação a diferença é que esta é um estándar internacional a outra apesar de haver interoperabilidade com alguns nem sempre esta definitivamente tem a outra permite a coisa por bulk que esta não permite o download por bulk que esta não permite esta permite fazer outras o interesse desta é ser um standard internacional bem definido enquanto que a outra neste momento é interoperacional mas pode deixar de ser a qualquer momento pronto espero que tenha ficado esclarecido pronto sim e sim vi que utilizo preferencialmente a outra tem aqui um exemplo usando a momento a api momento do website da Universidade de Aveiro e também tenho aqui mais uma vez o exemplo de como o internet archive também implementa a momento api nós temos um serviço que é o arquivo 404 que também usa a momento api que permite pôr vários arquivos da web que usem este protocolo momento para pesquisar o que este serviço faz é quando há uma página que não existe que deixou de existir que dá 404 pondo um script que é apenas uma linha de código esta mensagem hesita a dizer que pode visitar uma versão arquivada no arquivo .pt esta mensagem só vai aparecer se o arquivo tiver a página arquivada de facto portanto neste caso temos aqui o fccn.pt barra rccn que era a rede de comunidade científica nacional que este website já não existe no entanto se uma pessoa tentar aceder a este website hoje em dia aparece esta mensagem que redireciona para o arquivo .pt e pode visitar os conteúdos da página como era na altura pronto mais informações mais uma vez temos arquivo .pt barra API para ter informação sobre as diversas APIs nós temos o código das APIs e do arquivo no geral é todo aberto e portanto pode podem implementar as vozes do arquivo se quiserem não mas podem temos tudo aberto podem ver como é que tudo funciona se quiserem assim incentivamos o uso de APIs para investigação colaborativa e interdisciplinar em caso de dúvidas ou problemas podem enviar uma mensagem aqui para sobre.arquivo.pt barra contacto ou abrir um issue no github também é sempre uma opção que nós vamos respondendo pronto é tudo acaba-se a apresentação espero que tenha sido útil e que tenham ficado com algumas ideias do que é que podem fazer com o API do arquivo .pt e abro agora espaço para questões que possam ter são as APIs para pesquisar os dados do arquivo .pt portanto as últimas a da CDX e a do momento também estão implementadas noutros arquivos da web e portanto com o mesmo formato de pesquisa consegue-se resultados de outros arquivos da web mas era o que eu tinha mostrado aqui atrás era o que estava esta coisa arquivo.pt barra wayback barra timemap json não sei o que quando passa para o internet archive passa a ser webarchive.org timemap json tem o mesmo formato e os dados também estão estruturados de forma muito semelhante pronto mas o que nós damos é só do arquivo .pt não damos dados de outros arquivos ok tenho só uma segunda pergunta o objetivo se quiser um bocados mais pequenos então eu sugiro que se use a CDX API o objetivo destas o CDX API permite que se use um campo que é o others que é o collection para determinar qual é a coleção que se está à procura que se está a filtrar se eu não me engano nós temos os campos que podem ser usados nas APIs aqui disponíveis no arquivo .pt barra API e os certo onde é que isto tem ah não pera a CDX não dava a filtrar por pois sim não o que se pode fazer peço desculpa mas é sim no arquivo .pt API pesquisando por version history e isso é e por isso é que nós também fazemos incentivamos a que se usem estas duas porque não só tem mais informação mas também é que nós temos mais controle sobre o que é que funciona temos este parâmetro collection que podemos pedir ou filtrar os resultados para serem apenas da lista de coleções que nós temos aqui e portanto indo a arquivo .pt barra collection e aparece aqui a lista de todas as que nós temos se uma pessoa quiser procurar vou experimentar não sei se vai aparecer alguma coisa mas arquivo .pt barra text search version history igual a ua.pt e collection igual a awp8 pronto à partida os resultados que aqui devem aparecer devem ser só da awp8 pronto portanto isto com pesquisa de texto ou pesquisa de se eu fizer por pesquisa de texto os resultados são só da awp8 portanto nós temos disponíveis um filtro por collection na arquivo .pt API no CDX não dá uma pessoa pode quando estiver a receber os resultados ir filtrando os que interessam dos que não interessam a mim interessava pressupõe algum know-how técnico mas acho que daquilo que estive a mostrar não é muito diferente de fazer uma pesquisa pelo website o website é mais bonito mas as APIs devolvem os mesmos resultados e num formato que é relativamente simples de se implementar mesmo à mão portanto acho que sem o know-how técnico não sei se há muitas vantagens em usar a API em vez de usar o website só do arquivo .pt e fazer a pesquisa a partir daí mas pronto é isso Obrigado se tivesse que explicar a alguém o que era uma API depois de ter assistido esta sessão eu diria que é uma espécie de parâmetros que se acrescentam no URL e que nos dão uns resultados num formato diferente JSON que é um formato consumido automaticamente por máquinas que os vão processar e vão apresentar possivelmente em aplicações produzidas é certa esta formulação? Sim em dados estruturados ou seja se eu trabalhasse com uma equipa em que alguém fosse mais especializado e eu apenas conseguisse explicar-lhe isto ele já me conseguiria ajudar Pois penso que sim Está bem está bem Obrigado Eu tenho aqui uma pergunta que acho que podia ser interessante fazeres aqui em live Eu acho que seria interessante analisarmos todas as notícias que estão no público Como é que nós podíamos fazer isto com a API? Todas as notícias Descarregamos as notícias todas Fazer um estudo Se uma pessoa quiser fazer todas as notícias do público com Uma das formas que uma pessoa podia fazer era chegar aqui e fazer version history e pôr publico.pt Pronto Fazendo isto mostram todas as as diferentes versões que temos da página do público e nomeadamente as notícias E como é que eu tiro o texto? Pronto Para tirar o texto temos o link to extract a text e só aparece quando temos as coisas indexadas em o texto indexado portanto quando se faz coverage em history nem sempre aparece Mas mas sim para extrair o texto conseguimos tirar quando existe o campo o link to extract text quando não existe o campo podemos usar o link to original file que neste caso como as coisas ainda estão online isto aparece mas o source temos o o HTML original da página e portanto é usando ferramentas consegue-se extrair o texto daqui que é o que nós tentamos dar no com o com o campo link to extracted text Sim Então no seguimento nós com o público e com os sites de websites de notícias nós fazemos pesquisas mais regulares do que no geral da internet porque achamos que tem um interesse diferente faz parte de um conjunto de websites que nós consideramos que tem um interesse maior a ver recolhas mais frequentes não há de ser hora a hora mas geralmente pelo menos diariamente é e nesse contexto houve um projeto que foi submetido ao prémio do arquivo há uns anos atrás que foi o Revisionista que eu não sei decor o website mas sabes qual é que é o website do Revisionista Pedro? Eu não sei isto decor mas pronto uma coisa que fazia exatamente essa questão de eu usava o arquivo.pt para na mesma notícia encontrar o que é que foi revisionado ao longo do tempo e mostrava tipo aqui esta palavra foi trocada por aquela e coisas assim e até está no chat boa ReRevisionista.pt boa É isto sem se eu pesquisar aqui uma coisa do Galamba isto aqui é pronto tens aqui uma notícia em que isto aqui foi adicionado e como tenho isto aqui em andar que está um bocadinho esquisito mas sim mas pronto é um projeto que pode ser interessante precisamente para isso para ver o que são as coisas que foram mudadas que isto automaticamente faz essa agregação e mostra o que é que foi adicionado o que é que foi removido e assim com histórico temporal mas sim mas fazendo a pesquisa no arquivo .pt seria algo do estilo que é igual a galamba e site igual a public.pt e não é site é site search se calhar teria a ver no arquivo que eu não sei o nome do campo de cor mas seria para limitar no público e mostrar todas as que tivessem o conteúdo galamba portanto sim obrigada para essa experimentar e funciona já estou a aprender a trabalhar com API no fundo isto é uma questão de juntar parâmetros de acordo como eles estão definidos na documentação e usá-los para obter a informação que nós queremos isto é interessante sim pronto mas não havendo mais mais questões eu fecharia esta sessão pronto obrigado a todos por terem vindo e espero que que vejamos nos próximos ciclos webinar que vamos fazendo não sei se Pedro ou se o Ricardo querem dar alguma palavra final eu depois vou passar a palavra ao Pedro mas o próximo webinar é no dia 1 de junho e é sobre arquivar a web faça você mesmo pode ser para toda a gente não há limites não há preciso de especialização técnica porque se trata de é um tutorial sobre a utilização de uma ferramenta de gravação da web que consegue depois exportar os conteúdos gravados num ficheiro standard ou ficheiro wark e que basicamente dá para fazer um arquivo local de pequena escala e por exemplo aqui nesta questão de estudos dos mídias pode ser interessante até para uso pessoal como suporto à investigação estava a pensar imagino que queria estudar num determinado limite temporal daqui até entre maio e agosto as páginas de três ou quatro jornais portugueses mas queria ter essa informação ali logo à mão para tratá-la em vez de esperar pelo arquivo o arquivo index tudo se quiser ter mesmo os ficheiros gravados por si pode fazer um arquivo local gravando fazendo uma espécie de reserva de conteúdo para sustentar a sua investigação o que é que esses ficheiros WARC gravados num próprio computador com a ferramenta de gravação têm de especial é que são compatíveis com o arquivo ou seja se os enviar para o arquivo nós conseguimos integrá-los eles passam também a ficar com uma cópia no arquivo disponível portanto isto é o que vai tratar o próximo webinar que é cada um conseguir gravar no próprio computador conteúdos do seu interesse seja para investigação seja para currículo seja para web clipping institucional e portanto se conhecerem outras pessoas a quem isto possa interessar ou também incentivem a participar neste webinar no dia 1 de junho a ferramenta que nós usamos se quiserem experimentar entretanto são ferramentas webrecorder.net webrecorder.net é praticamente um pequeno software que se coloca no nosso computador e que grava tudo o que aparece no nosso browser e extrai esse fichado já fui prevendo esta formação obrigado pela vossa presença eu vou procurar produzir então querida por encerrado este terceiro ciclo devinar com esta apresentação bastante bem conseguida pelo Vasco sobre as APIs e desejo um resto de um bom dia obrigado a todos tchau 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 Obrigado.